Bloco do Assédio Jornal dos Cocais, aqui ó, no centro da cidade, equipa aqui de higienização do Corpo do Bombeiro juntamente aí com a força aí, com o apoio aí do Tiro de Guerra de Codó, já pra começar um trabalho aqui de higienização aí nos principais pontos da cidade e por aqui o Capitão Belo, Capitão Belo mais um trabalho aí né Capitão Belo, mais um trabalho agora que vai até, vai em outros lugares agora Capitão Belo, fora aqui Boa noite, nós estamos fazendo o mesmo planejamento né, a situação de prevenção de covid-vírus, as operações tem durado já estendido há três meses né, e nós iremos realizar, já fizemos a higienização do Rotary Club, estamos fazendo já, já fizemos o Bradesco, o centro de cultura e aqui a Caixa Econômica logo após o Banco do Brasil, em seguida nós iremos reabastecer de produtos, soluções para o cloreto de sódio e fazer a higienização dos mercados do Peixe, Central e o Tamadaré. Hoje ainda o Mercado Central e o Tamadaré? Exatamente. O carro que estava sendo usado um mês atrás, ele vai voltar de novo fazer o mesmo trabalho? Exatamente, nós temos utilizado o carro-pipa para fazer o abastecimento de água do trator, só que o carro-pipa foi solicitado para a Secretaria de Obras para fazer recarga de água nos forvoados na zona rural. Ok, agora aqui o trabalho vai ser feito aqui com o apoio aqui do tiro de guerra? Isso, o trabalho está sendo executado em parceria com doações do Grupo Oficial Oliveira, também apoio da Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal de Codó, Corpo de Bombeiros Militar e Atiradores do Tiro de Guerra, 8ª Região. Muito bem, o capitão Belo aí, Corpo de Bombeiros aí, nos dando aí toda a explicação, tá bom? Dessa parte aqui, ó, de higienização, aqui é o lugar das pessoas, o lugar, os lugares aqui onde as pessoas ficam. E para receber o auxílio, é, tá aqui, já é uma equipe, a outra equipe já vai entrar agora já, aqui na, no banco, né, para fazer já o trabalho de higienização. É isso aí, logo na série, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia, com muita informação para você, com apoio aqui do tiro de guerra. Amaral Júnior, nós estamos aqui, ó, em frente à instituição da Caixa Econômica, conforme falando aí, vai ter mais ações em nossa cidade.